Música 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 Estava a dar certo mano Estava uma gaja aqui para olhar para mim mano Mas aqui no Havana? E no...no dos brasileiros No Havana 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 Ela vai! Pô Deus do céu estou indo para aqui Eu disse assim foda-se mano que coisa mais linda Estava a me assentir o Brad Pitt Disse foda-se mano Mas eu comecei a me assinar alguma coisa que não parecia Mas essa gajo é uma linda mano E estava lá para ti? Fomos, fomos Chego no sinal Começo a lhe beijar, só que estava a estranhar Começo a lhe beijar, meto-lhe a mão Sim? Já sabes Era um gajo mano Era um gajo mano Era um gajo? Foda-se É melhor que esse microfone aqui Foda-se, eu disse na árvore Como é que era um gajo? Toda mulher com mamas, rabo e tudo Só com uma pinça Não, mas calma Não pode estar assim tão rápido Ou seja, tu vais Até onde é que chegaste? Tipo, eu vou né Me diga, eu sou um gajo E aí estava para mim né Estamos a divertir Porque estávamos todinho Claro, todinho, ainda fiquei mais E eu disse, foda-se mano Essa gajo não para de olhar para mim mano Toda a gente, as crianças a rirem Elas só sabiam aquilo Já era E eu foda-se pá No final da noite Ela vem falar comigo que se eu lhe podia deixar em casa Claro Foda-se, agora chegámos no sinal No sinal né Trucar? Como é o meu sonho? Grande a caceta Caralho, quando lhe beijo eu disse assim Não, mas eu tenho que ter a duvida disto mano Eu senti toda a gente a rir, os graças a rir e o calado Tu ficaste desconfiado Eu disse, não, mas toda montada mano Quando lhe meto a mão Quando lhe meto a mão sinto Mas não lhe disse nada Já viste eu sair no meio do trânsito da porrada tipo com uma mulher Sim, pois é difícil Mas eu acho que mais valor lhe disse nada Não lhe disse nada, eu cheguei em casa mano Foda-se Mas estava... Mas cheguei a pensar nela porque era muito boa Mas estava... Erecto? Estava, por isso é que eu senti Se não tivesse também sentias né Mas mas... Deia estar com peso ou alguma merda sei lá né Sim, sim, sim Aquelas negras... Metem para trás, tu não sentes Mas eu senti mano Pois as escurentes estavam a rir Já... Eles viram-te a me pôr na barra Vai, 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 vai Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Mas talvez chegueis a tratar de... Mas vens com boas histórias Vens com boas histórias, pá Tipo atrasado mas cheguei né Pá, para quem está a ouvir E está a ver, antes de mais Fale para mim Exato, vai ver Vaste Varte Produtor e manager E não sei se tu sabes Mas isto aqui Decidimos guardar-te Isto vai ser o último episódio Da... Da série, da temporada No podcast sempre É sempre assim Deixou sempre para o fim Porquê? Por nós temos uma história Nós hoje temos uma história E eu queria saber Nossos três Desculpa Nossos três não é uma história E também está ali uma... Uma focinha ao nosso amigo Condeixa Que também esteve lá connosco Há uma pergunta Mas quem não sabe Não, mas quem não sabe Nossos três temos uma história Mas é isso, imagina Eu já contei a minha parte da história Em que estive ali a castigar-te Queres contar tu? Queres explicar? Não, acho que é melhor para conversares, não é? Para quem não sabe Tivemos aqui uma... Como é que lhe vamos chamar? Foi um bife Foi tipo ali uma... Eu não queria fazer mais do que foi É pá Não foi Eu acho que temos de chamar Que o Fábio está-se completamente a cagar para nós É, tu estávaste completamente a cagar para nós Não, pá, fiz aquele filmezinho, né? Também se... É pá, né? Não pode ser fáceis, não é? Mas vindo da Bulgária Estavas meio confuso Não, foi da Polónia 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 que é a Bulgária Ah, foi assim Cheguei Cheguei no mesmo sítio, não é? Exatamente Ou seja, tu vê bem Tu vê bem tipo a tua... É Paulo, quanto estás a foder para nós? Que foi... Nós convidámos-te Para vir no domingo ao meio-dia Também, amadores Sim, claro E agora que ele conta esta história Tipo, pá, o que seria este gajo alguma vez aparecer ao meio-dia? Por um domingo Nunca na vida aparecer Agora é que pensas em retrospectiva Não, 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 é muito difícil Domingo, pá, o meio-dia é muito difícil É que é importante referir que nós marcámos este episódio para... Ah, enfim Para as quatro e meia de hoje Segunda-feira Exato, ou seja E portanto começámos agora a gravar São o quê? São um despachete Já, já Tu caigas-nos na boca no domingo Não sei se tu te lembras Tu ligaste-me Eu liguei-te a... Tu ligaste-me A descombinar, não é? Não, não, não Tu não apareceste E depois ligaste-me passado para aí duas horas Deves-te ter lembrado E ligaste-me no meio do bairro Com uma menina na mão Como é que é? Ai, ai, ai Caralho Estava-me a limpar Estava-me a limpar Estava-me a limpar Quando... E depois... E depois o quê? E depois combinámos para o dia a seguir O dia a seguir E tu pode ir a seguir e não vou faltar E voltando a ver E depois Gravámos lá A nossa... O nosso teaser O nosso teaserzinho A nossa brincadeira no campo De futebol E voltámos a culminar Para hoje Para hoje Para hoje E voltei a chegar atrasado, não é? Não, porque nós pensámos Pá, depois da amizade Eu acho que é isto que também temos que apelar a ti Depois da amizade que criámos naquele dia A tarde no bairro Já ligámos a bola Bem-nos copos Bem-nos licorbeirão Bem-nos jola Nunca nos vais falhar Não, não Mas é assim Mas vocês já me falharam O quê? Porque eu apresentei-vos É por isso que eu não quero muito... Dá muita confiança Apresentei-vos Foram lá sozinhos Ah... Já nem precisaram de me ligar Estás a ver? Mas isso é fudido? É pá, não é fudido Mas afinal foi bom Ah, claro Sim, sim, sim Então estás aí Vocês só foram lá um dia Agora imagina... Atenção, só fomos lá E estivemos lá depois de 10 minutos Contaram-me lá Contaram-me lá Contaram-me lá Contaram-me lá Claro Ah, estava lá o... Estava lá o Vivaldo Estava lá o Vivaldo Para quem não sabe O Vivaldo é o porteiro do café do bairro O Anjo O Anjo Café Anjo Ele é o porteiro Ele é o porteiro Ele é quem dá os cartões de entrada Grande abraço para o Café Anjo Grande abraço para o Café Anjo Para o Vivaldo E para o Vivaldo também E para ver se patrocinam também Sim, sim Mais uma ajuda O que é que é a mocha e a Sumol A comparar com o Café Anjo Não, com o Anjo O nome já diz tudo Sim, sim, sim Fomos muito bem recebidos E isso temos que agradecer Mas valeu a pena a chover ou não? Valeu, mas chegaste atrasado hoje Achámos que esse evento Faria com que tu nunca mais chegasses Mas sabes porquê? Porque esta hora Já dá para a gente beber Sumol É esta hora Agora de manhã Vamos beber Sumol de manhã Também é bom A quem goste Mas de manhã Sim, tu perguntares-te logo É para beber o quê? E eu disse Sumol Sumol só a partir das 18 ou 19 horas Exatamente Sim, sim, sim Mas agora Há aqui uma brincadeira Que é Esta malta dividia-se Havia quem dizia Tipo o Fábio não vem E eu, pá malta E eu fiz assim Bateste no peito? Bati no peito Beijei o símbolo E fiz, pá, o Fábio nunca me vai falhar Adê, apontaste para cima também Apontaste assim Fizia assim, foi até aliás Posso dizer Ah, no chão e no chão Não passaste no chão Como é que tu fazias? É pá, mano, eu não sei Nem sei, eu já não me lembro Já foi há tanto tempo Já nem me lembro o que é que eu fazia Eu acredito é que ele vinha Atenção Sim, eu acredito Pá, claro que às quatro e meia eu fiquei Começaste a desviar Começaste a desviar Porque às quatro e meia Mas olha Mas eu combinei com uma pessoa Para me ir apanhar E a pessoa chegou atrasada Disse dez, quinze minutos Não, dez, quinze minutos Eu despaixei-me aqui Em dez minutos Eu já estava Olha, mano, já estou Epá, pode esperar dez, quinze minutos Epá O gajo está a tentar fazer as merdas a tempo Epá, quando ele chegou lá já estava sentado À espera dele Por isso A culpa do hoje não foi minha Epá, não, exatamente Por acaso tu és aquele tipo de gajo Que eu acho E tu também acho que já disseste essa merda num podcast Que tu estás mais bonito que o passar dos anos Não estás? Não, espera aí Espera aí Espera aí Espera aí Não, mano, também não precisas disso É um bom elogio Tu disseste Ele está-me a trabalhar Não foi nada, pá Tu fostes àquele podcast Agora há pouco tempo Espera aí Mas tu estás a olhar para mim Tu achas isso? Eu acho que aquela fotografia que tens tu Com a camisola de Portugal verde Que é a que aparece na Wikipedia Ah, sim, sim Estás mais bacana agora Eu não estou a usar Obrigado Foda-se tu estás a usar Tu estás-me a trabalhar também Estás-me a trabalhar também Eu não tenho problema em castigar Quando é para castigar Mas também digo E a prova que estás mais bonito É o que andaste a fazer ontem Porque Se achas atrasado por uma razão Epá, epá, mano Isso é complicado Isso é... Não queres dizer, não é? Eu percebo Mas se calhar é mais para a frente Vou contar Nem tudo também é para se contar Não, não, não Ou então, então Depois estraga o negócio assim, não é? Se pedirem muito Depois estraga A gente... A gente conta Mas o importante é que são boas histórias E são boas vivências Exatamente E o importante justificam O atraso, não é? Justificam o atraso Eu acho que sim Mas vocês desapareceram Eu já não falava com vocês Já... Nós fomos lá gravar a cena contigo Depois bloquearam-me no Whatsapp Não, não te bloqueei nada Não bloqueaste? Eu já tive trocado número para falar com vocês Ah, não Ah, não Tá, nem bloquearam-me Vocês... Eu não sei que é a resposta depois daquele dia do bem Vou dizer Fala por ele Não, não, não Eu tinha te bloqueado Eu tinha te bloqueado Ah, mas foi Nem me lembrava Nem me lembrava Te lembrava Mas eu não te bloqueei agora Eu bloqueei-te há um ano Há um ano Sim, agora Neste ano desbloqueaste já Não, não cheguei a desbloquear Desbloqueaste? Então, como é que a gente falou? Eu não sabia que tinhas bloqueado sequer Eu disse Te bloqueei-te no Instagram Bloqueei-me em todo lado, mano Naquele dia do meu bairro Ele disse Eu não quero falar mais com esse gajo Acabou Eu fico... Pai, eu... Ele ficou sentido Eu fiquei triste Eu fiquei fredido Ele foi uma bola de futebol Pode ir Levei uma bola de futebol Levei camisões no Sporting Parece que até um livro do Sporting Levei um livro do Sporting Jesus Eu disse, sabe A minha mãe, que é grande tua fã Foi lá ver o episódio Não, mas a Teresa foi lá ver o episódio A minha namorada foi lá ver o episódio Foi lá ver o episódio Já, já, já Não, então me mereci Me mereci, não é? Me mereci Mas já vai desbloquear, não é? Já, já Eu mandei-te mensagem de número de novo Não bloqueei Mas agora vou desbloquear o teu antigo Não, o antigo Podes deixar já Eu mandei fora Ah, mandaste-te fora Claro, vocês bloquearam-me todos Quer dizer E eu falar com quem? De repente estávamos a pedir o número de toda a gente Ah, pode ir, já Manda-me lá o número Ninguém queria me mandar o número Eu disse, epá, foda Um Sabe porquê estávamos aí num tema que me interessava Que era A cena dos Do... Que os guiadores fazem Pá, de... Tu não te lembras de nenhum Era... Mas eras esse... Como é que se chama? É pá, porque eu acho que eu nem tinha muito tempo que eu te come Quer dizer? Não, superstícia Não, porque eu era chegar, equipar, né? E ir para o campo logo, né? E ias fazer magia? Ias mais ou menos atrasado também, né? Não dava para... Ias muito atrasado sempre? Não, por acaso não Na academia não tinhas hipótese Iam todos à mesma hora, né? Já, não, mas cheguei... Cheguei... Cheguei a chegar atrasado Cheguei a chegar Mas não foi culpa... Apá Não quer Não quer Foi porque apanhei muito trânsito na Vasco da Gama Ah, mas tu não vivias lá? Não, não, não Quando eu cheguei atrasado, não Quando eu vivia na academia Chegava atrasado, mas era... Não era... Apá, não era aqueles... Sim, era Mas depois eu fui... Não é? Quando eu tive idade Saí da academia fui para casa E às vezes apanhava aquele trânsito na A5 E na Vasco da Gama, pá Não conseguia, né? Mas com que idade é que saíste da academia Para começar a ter essa independência? Assim, com 17... 16, 17 anos Tu vivias na Rua do Deque, pá Já, já vivia na Rua do Deque Exatamente As ruas que nós encontrávamos lá Ah, pois lá Eu via-te a pôr gasolina às 11h30 Estás atrasado para o treino, pá Tinha que estar lá às 11h40 Ali na BP Na BP Na BP Pois era, lembro bem dessa merda Dormia ali, dormia Por noitava ali Por noitava, é? Ah, é? Ah, é? Ah, tu passavas o tempo todo no ano? Sim Não, não acho Não acho também Mas eu dormia no... Vivia no bairro, né? Ficava o dia inteiro ali no bairro Depois às vezes dormia ali no Estoril E diga-me lá uma merda Quem é que era tipo Se vocês os putos Chegavam atrasados Tipo aos treinos Ou faziam merda ou assim Quem é que era tipo O vosso pai lá dentro Que era tipo Ai, é bem Tu fodido com isto É pá Eu tinha dois Que era o Sr. Vítor Que já faleceu Era o Sr. Vítor e o Sr. Paulo O Sr. Paulo ainda é Segurança Prontos da equipa principal, né? Tá lá para sempre, não é? É pá, ele merece Mas também merece E aí ele é É bem da grande, mano Ele é fogo E aí o gajo Houve uma vez que ele chegou Eu fui para o treino Porque eu tinha um Mercedes Descapitável Mas não tinha carta Isso com 17? Não, 16 14 16 Vá, 15 Não, é Tinha 16 anos Sim E comprei um Mercedes Descapitável Sim, clássico Fiz o mesmo E eu não tinha carta, mano Só que eu chegava Eu chegava Eu olhava para o carro Não, não, não Então não vou guiar esta merda Não, não Mas mais coisa Que abria a capota Frio Ah Frio ou a chover Abria a ser mesmo Ligava o ar quente E ia embora Quem comprei esta merda agora Então, cheguei a academia Quando saí do treino Não tinha o carro Ah, o que? O Paulo Foi a minha cor E ele disse Agora só vais levar o carro Quando apareces com a carta É pá, que pai, não é? O que é que achas que aconteceu? Sim, sim, sim Olha, ainda bem O que é que aconteceu? Nem um mês tinha a carta Não, não podes dizer Tirei Estou a estudar Tirei, não é? Ele fala Mas você não tem 16 E tu? Cheguei Mas nunca chegaste a ser apanhado pela polícia então Ah pá, fui algumas vezes Algumas vezes Sem carta Sem carta Tu já foste apanhado pela polícia? Pá, nunca Nunca tive um problema desses Eu já fui apanhado para ele três vezes Uma de alta ou duas Três vezes é E três vezes é para Telemóvel Não, eu fui de telefone para ele três Então, olha No dia É pá, olha até esta caramba Mas eu deixo lá uma conta para ti no café Tens que ir lá pagar a conta Então, agora pagas-me tu a multa de telefone Que eu levei Está bem, está bem Tens em BWay? Tenho, mandas-me ir Porque no dia em que eu ia gravar contigo lá para Alto Toitão Estava a mandar mensagem de voz Aquele gajo ali Polícia? Mas só te foi lá perto do bairro? Não, foi em Lisboa Mas só mandei porque estava aí para ti Só estes lá perto do bairro Se calhar não podia ser polícia Se calhar não era polícia Sim, não era polícia de certeza Não Conta atenção Já, não te contaste Já, te contaste Mas agora já está-me a cobrar Mas pronto, se eu pago-lhe a multa Vou lhe mandar em BWay a seguir Lhe mandei BWay Que eu te ia dizer mais Eu ia te portar uma merda Ah, sobre a academia Tu costumavas ter Vocês como jogavam no Sporting Que tinham tipo Só jogavam em campeonatos um bocadinho mais elevados, não é? Não, já Nós era nacional sempre Era nacional Era Sim, era aquela Aver, Castoril, Beifica Porto Mas chegaste a ter aqueles jogos fodidos Bolonenses, não? Bolonenses Tipo aqueles jogos fodidos em que iam a bairros fodidos e estavam tipo o bairro todo contra vocês Sim, foi Cheguei a jogar no Estrela Contra a Estrela na altura Era complicado Cheguei a jogar na Mosgueira Cheguei a jogar no Olivais Na altura era na Pontinha Eram bairros assim complicados Mas por acaso nunca Nunca nos trataram mal O que não havia aquelas É que a ideia que eu tenho Pá, eu joguei futebol É pá, tipo, tinhas sempre aqueles Os melhores, né? Que eram mais atrevidos Que nos ameaçavam, não é? Sim, sim, sim Mas... Uau E tu tinhas aqueles gajos Como é que tu lidavas? Pá, porque Pá, eu... Eu jogo futebol Eu jogo como o caralho Como tu já pudeste dizer, não é? Não, 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 não Mano, gostei Estás em dia Mas imagina Eu sou um conas a jogar futebol Mas eu gostei Eu gostei, tens toque Sim, tenho toque Lembras-te do Carlos Xavier, tu? Lembro, claro Pá, o Carlos Xavier Foi-me ver a jogar a bola Quando eu tinha Pai 7 anos E foi dizer à minha mãe Pá, tem isto puto no Sporting Tem a ganhar E a minha mãe Só que quando eu tinha Pai 19 É que me disse Tipo, olha E homem, foda-se então É aquela história, né? A tua mãe estragou-te a carreira Podia estar tu aqui? É pá, não sei Não sei E se tens de ter um dom Não tens É tipo, para fazer isso Tens de ter um... Se acham que o Fábio Pai é bom? Se acham que o Fábio Pai é bom Espero também Tiago Almeida Então, agora mudamos a frase Era a frase Era isso, era Pá, se acham que o Fábio Pai é bom Esperem ter Fábio Pai E depois ficava Se acham que o Fábio Pai é bom Esperem ter feito-se a Almeida Era tua mãe, tua mãe estragou-te a vida Não, não, ou não, ou não Estudaste, né? Pá, mas curtia de ter todos os meus amigos Pá, tu não? Mas tipo Tu sim ou não? Quando deixa Tu já está à bola? Ou não? Tipo, todos os meus amigos Até aqueles que são mais ou menos Estiveram no Sporting No Belém É pá, no Estoril E eu Pá, que jogava Pá, jogava bacana Não era um craque Mas jogava bem A minha mãe E pô, mais uma A minha mãe O gajo dos morangos com açúcar Chamou-me para um casting Para eu ir lá comer gajo Ai, caramba E a minha mãe não me disse nada também Estudaste? Estudei, mas pah Queria mais bacana Foi a melhor coisa que fizeste, não? Sim Foi a melhor coisa Foi a melhor escolha Tens que agradecer a tua mãe Pois é Foi a melhor coisa Mas nós também tínhamos a percepção na escola Que um gajo que jogava minimamente bem Não é? Achávamos muito que era o próximo presidente Ronaldo Claramente Ah, mas isso é Qualquer gajo que jogasse bem na nossa escola Era um... Mas isso é nós todos Sabes que eu Eu, por exemplo Eu nasci com dor, né? Eu nasci com dor Nasci com dor Mas quem chegou Quem chegou lá Foram sempre os que trabalharam mais Os que chegaram a alto nível Nunca foram Um ao outro O único gajo que eu acho que tem um dom E que chegou lá Que se pah Que é um predestinado ao Quaresma Que tem mesmo Que vê-se Sim, mas também trabalhou Trabalhou bem Não, mas que Dom de trabalho Tipo, dom de trabalho igual Não, não Talvez tipo em início o Barcelona não trabalhasse muito Tanto que ele diz Tanto que ele próprio diz, né? Não sei se vês a entrevista Não Se ele tivesse Porque ele tinha tudo Para ser mais do que aquilo que ele é, né? Mas pronto, ele é jogador top, né? Já é E continua a jogar com Não, joga muito Ele tem idade do Ronaldo Mas ele agora Ou se não mais velho É mais velho que o Ronaldo? É mais velho Mas é que além do Sporting Que Ronaldo marca, Moreirense Ele já estava no Barcelona O gajo estava no Barcelona Sim, sim, ele é mais velho Tanto que ele diz que agora, né? Ele agora, quanto mais velho está Mas é normal Mas, por exemplo Da minha geração Quem chegou Não foram os melhores Sim, o Adrien Silla Deve ser um gajo banal Mas quem é que eram os principais da tua geração? Não, não era banal Os gajos que não estavas mais na academia Era o Carriço Ah, sim O Daniel Carriço O Pereirinha O... O Vival O Patricio Sim, o Patricio O Odeburro O Alisson O Marco Matias Ah, mas ainda é uma boa Não, burro é uma expressão Não, é, pá É, é Burro é como tu dizes Como é que... É, pá, é O Marco, não fui eu, ah Tu, Patricio, podias dizer um outro mano Eu digo outro burro, percebes? Para mim, burro é mano Está na verdade? O Marco, não fui eu, ah Eu sei que não faz muito sentido isto Mas... O Marco Matias é louco, ah Mas é uma boa geração, pá Não, é A nossa geração é muito boa Tens aí dois campeões europeus Tipo, Cédric ainda está no Arsenal Parece que não Não, sim, mas Cédric é mais novo Eu jogava com o irmão dele Com o Kevin Mas tem um irmão Não, não estava a dizer Carrizo Mas tem um irmão Carrizo Carrizo é a Angola Liga Europa com os filhos Olha, mas o Carrizo É o capitão O Carrizo é o típico exemplo de gajo Que tipo, que é mesmo trabalho Não, não, ele é... Mas ele... Ele é lixado E aquela liderança Ele é lixado É? Mas tipo o quê? Tipo, sentar-lhe fodido? Mano, não te sei explicar, mano Aquele gajo Aquele gajo onde... Em qualquer trabalho Ele ia dar certo Ah, ok Ia ser informático Ia ser informático E a Manila Ele tem um... Sim, estava aqui ao meu lado E a Manila Houve uma vez... Olha, melhor que eu Sim, muito melhor do que tu Houve uma vez que a gente estava num... Uma vez isso foi Várias vezes Estávamos no torneio e o Rui O Rui, o gajo... O Patrício Sim O gajo, mano Aquele gajo sempre foi um bicho, mano O Rui E a grande, mano Grande E num canto O Rui vai Sai O Carrizo Vai lá, mete a cabeça com o Carrizo Prontos, né? Tinha uma... Uma cabeceira Uma cabeceira O Rui Dá-lhe uma, mano Ele desmaia, mano O Carrizo O Carrizo Na ambulância, acorda Não quis ir, mano Queria, mas não podia, mano Já estava dentro da ambulância Esquece, mano Porque por ele já estava louco De ligadura e o caralho Mano, ela era assim, mano Voltar a jogar, pois, é Aquele gajo, mano, esquece Esquece Por isso é que ele também fez a carreira que ele fez também, né? Sim, sim, sim Há uns que se lesionam O gajo agora está a falar do Carrizo Quem? Estou a falar do Carrizo Mas o Rui elejou-se, né? Na cabeça, viste o que aconteceu, né? Quem? O Patrício Teve aquele problema na cabeça Como é que isso foi? Então, foi no jogo Que o gajo sai E o gajo dá-lhe cu Ah, eu já E já lembro O gajo tem futeu Lembra-lhe, levou uma jogada aqui na tempura Mas Há um bocadinho a dizer dos centrais Eu sou um conas a jogar à bola E a mim sempre me fez bota a confusão Centrais Que tipo, um gajo está ali a jogar, não é? E tu levavas muito aqueles centrais tipo A dizerem-te ao ouvir tipo Eu venho à tua mãe Há tempo Eu não levava muito porque eles não tinham tempo Mas é, não tinham tempo, não dava Porque tu, era pisar e rodar? Era, era, era... Esquece Quando era o teu movimento? Preferido? Tinha vários, eu tinha vários Que eu tipo, agora às vezes vejo no YouTube Tinha vários, mano Era aquele do ombro? Muitos Buei Buei E depois imagina, era rodar e fazias uma e ias para a outra Já, já Mas eras bom de esquerda, por exemplo? Não, não, não Ah ok, era... Mas eras muito de estar na esquerda? Tal, tal, tal Pum, pum Tipo, eu não sei explicar E golos? Há sempre aqueles gajos Fazia, fazia, fazia alguns Sempre aqueles gajos nas camadas jovens De repente tens tipo 45 golos Não, fazia alguns Fazia alguns Não fazia muitos, mas fazia Lembras-te de algum golo assim que é tipo Eia, foda-se, foi o melhor golo Ah, fiz vários, mano No torneio da Pontinha Mas tem, tem imagens É como agora Não é como agora Não encontram muitas Eu vou-te mostrar Era aquela merda Coca-Cola, não é? Coca-Cola, sim, mas tem algumas imagens Não te lembras de um golo que tenha ficado na memória? Tipo, aí é quando eu marquei aquele golo Que estava com, sei lá, uma gaja na bancada que tu querias E que foi tipo, amor, é para ti É aquela mulher dos jogadores Não, foi porque eu comecei a namorar muito cedo Eu juntei muito cedo, com 15 anos Tu estavas com a mulher dos teus filhos Já, já, comecei a namorar com 15, 16 anos Pois foi, agora também não podia estar a dizer aqui Que estavas a dedicar o golo a outras pessoas, não é? Não, não podia fazer isso, era só ela Claro Mas não te lembras de um golo? Não tens um golo? Até eu que não jogo nada Pá, tenho um golo que me lembro Pá, Benfica Tenho dois, tens dois Era vários Benfica, Porto Há de haver aí É pá, vários, mano Vários Foi na seleção Se a seleção foste até onde? Sub-21? É até sub-21 O gajo foi aos treinos do ano? Do Euro 2004 Como é que essa merda funcionava? Tipo chegavam lá? Não, não, foi... Eu acho que faltavam Faltava alguém Faltava algum jogador Que não sei que não podia ir E o secolário chamou-nos Cheguei lá ao balneário E eu estava lá a dizer que Que eu tinha que ir para o Jamor Pá, não, eu disse Mas o que é que eu vou fazer ali? Eu tinha 15 anos 15? 16 anos já 15? 15, 16 anos Que deixaste ao balneário e vai ter... Não, já, olha Estás convocado para eu treinar com a seleção principal e disse E foste? Claro E como é que estava lá? Pá, estava lá o Cristiano Figo Figo Deco De Costa Pauleta Ricardo Carvalho Ricardo Carvalho Bozingo Ah não, eu posso lhe dizer todos se quiserem Sim, sim Pá, equipa do Porto toda da Liga dos Campeões Pá, então o 11 da final era o quê? Era Ricardo na baliza Já, pá, não era... Na lateral esquerda, pega Nuno Valente Nuno Valente Direito, Paulo Ferreira Centrais, Ricardo Carvalho E... Não era Jorge Andrade Era... Mas também chegou... Não... Jorge Andrade Jorge Andrade E Jorge Andrade Acho que era Jorge Andrade Acho que sim Lima e Campo Jogava sempre Maniche Deco Deco Rui Costa Não, eu... Rui Costa era bem, acho que eu... Depois, o... O... O Black Quem? O... O Ministro, que lhes chamava o Ministro... Costinha Claro Costinha é este Eu que não vejo muito futebol e ainda tenho... Maniche, Costinha Então Mas depois... E o Deco? E o Rui Costa? O Rui Costa, acho que comecei a gostar Era banquinho, não era? Acho que comecei a gostar Eu sei que o Ronaldo foi titular no primeiro jogo que marcou Não, 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 sim, tá com sim Fico Ronaldo Fico Ronaldo Fico Ronaldo Pauleta Até que marcou um golo ao zero Pauleta, então Pauleta, Pauleta Não, não, o Ronaldo marcou o golo contra a Grécia para o primeiro jogo, não foi titular Não sei se o Nuno Gomes também não estava Não, o Nuno Gomes... Não, o Nuno Gomes... Não, o Nuno Gomes nesse... Contra a Espanha depois... Marca um golo contra a Espanha Mas estava, mas estava Mas estava Estava, estava na equipa, estava na convocatória Era uma boa equipa, pá Então não era? Hum... Talvez se estivesse corrido Alguém se tivesse usado Agora... Não sei, foi alguém que não... Não... Não estava lá no... Não sei o que aconteceu, mas... Depois eu vou, não sabia os lugares Eu sabia lá qual eram os lugares O gajo... Pois é O gajo mandou-me ir sentar no lugar do... Do figo O que achaste lá e foi... Olha, eu perguntei Fiquei de pé até todos sentarem Mas só aqueles 10 anos Já esperaram, não é? Para... Não é? Para gozarem comigo, não é? Porque eu nem conseguia correr, não é? Não estava... O gajo não estava a acreditar, não é? Sim, sim, sim E a avó, ele disse Ah não, senta-te, senta-te aqui Aqui não te vem ninguém Podes te sentar aí Era o legado do homem Agora o homem está a entrar Ficou a olhar para ele Mas aquilo era todo gozo, não é? Claro, claro Mas ficou a olhar para mim Falei, é pá, não estou a acreditar nisso Mas... Tu... Que idade é que tu tens, mano? Tu sabes disso Eu disse, é pá Eu não sei Me pediram para... Estou a dizer... Eu não sei a minha idade Não, eu não sabia nada, mano Estou a olhar para o filho Eu sou o Bruno Estou a olhar para o filho Estou a olhar para o filho Mas não me sentei mais Claro Fui de pé, fui de pé até ao Jamor Até ao treino Sim, sim Percei perfeitamente Não, não me sentei mais Percei perfeitamente Pois não faz dizer o que podes fazer ou não, não é? Então, mano, ali é complicado Mas porquê estavas lá Ou seja, treinaste E no final o secolário chegou ao pé de ti Olha, Fábio Foi um prazer Não, fiquei lá ainda Fiquei lá uns dias Fiquei lá uns dias Fiquei lá no hotel Mas tipo, preparação toda Ainda por cima foi... Não, não foi toda Não fiquei toda Mas fiquei lá ainda uns dias Depois, pronto, depois fecharam o grupo, né? Claro Mas a gente voltou para a nossa realidade Obviamente Sim, mas... Mas há boas a gás no futebol Que... Tipo, vá Não é para dizer mal do gás Mas tipo, imagina Agora foi o primeiro gás que eu me lembrei Tipo, o Abel Sim, sim Tipo, o Abel não é bom jogador Epá, eu acho que é, mano Eu acho que é Só que é assim Mas não é aquele jogador que tu gostas Não tem... Mano, mas ele já viu esta carreira que o homem fez Mas que... Não, ou seja, tu não achas que há boas a gás Imagina, gás que tu vês Imagina, gás que tu vês no tomai a rasgar a bola Tu não achas que há boas a gás que... Trabalharam Trabalharam mesmo Não é gás... Não é gás que... Meio... Se foderam E que foram melhores que o Abel Gás que trabalharam Ali Que... No Leça Vai para o Felgueiras Vai para o Estoril Mas nunca tiveram Mano, o problema é Quando tu chegas a um nível Mano, e tu consegues, sabe Há gás que... Por exemplo Eu não vou falar nomes Mas há gás que... Por exemplo, no Estoril Jogam muito Depois chegam num porto Ou chegam num suporte Não conseguem andar Não dá nada, não é? É fudido É como jogador de treino Há gás que no treino Jogam para cá Depois chegam num jogo Não conseguem jogar Por causa disso, aquelas merdas Que às vezes os... O jogador é aí, mano O jogador é... O principal é o jogo O treino é treinar Que é para... Também, não é? Mas no jogo é que... Sim, no jogo é que... Claro E mesmo no treino Há sempre aquelas merdas Que os treinadores dizem Para ficar bem Que é só joga quem treina melhor Pô, caralho Está tudo decidido já, pá Está tudo... Está bem, mas no treino Muitas vezes é ali que... Ganhas... Agora no nosso Sporting da atualidade Eu te sinto Sim, no Sporting... Que as coisas estão um bocadinho diferentes Tu jogaste o Ruben Amorim, não? Eu acho que não Acho que não O Ruben Amorim sim Devia ser um ganda profissional Sim, e foi ali E subiu ali a pulso Ele está a segurar bem Aquilo, né? Está a segurar... Mas tu não achas... Não achas... Eu acho que agora é mais fácil Chegares a equipa principal Do que antigamente Antigamente Porque eu acho que Na minha geração Tinha melhores jogadores Do que agora Tinha... Ah, fogo Antigamente Antigamente, por exemplo Tu chegavas ao balneário Tu chegas ao balneário Tu vais treinar com a equipa principal Do Sporting Tu chegas ao balneário O que é que tu encontras? Sapinto Jardel João Pinto Nelson Schmeichel Mano O Beto O Rui Bento O Hugo O Hugo Cinco nas costas Cinco nas costas Mano E não equipavas com eles Ah, não? Achas? Não equipavas com eles Equipavas no teu balneário E depois ias ter direito para o treino Ias ter direito ao campo Não equipavas com os homens Ah, não entras no balneário E era o senhor Pedro Barbosa A senhora? Epá Mas era, não era? E é que essa equipa do Sporting Em muitos jogadores Com a arte sábios, não era? Era... Velhos... Complicado Pá, o Pedro Barbosa Era um doutor Pedro Barbosa nunca fez a população na vida Imagina É pilma É pilma até aqui Rui Jorge Agora tu e quando vais... O Hugo Deu-me uma tesoura aqui mano Como? No treino Aqui Porque eu tinha mania Eu tinha mania que ia para cima deles Está bem Sim, é logo tipo Olha, olha neste aqui Mano, deu-me uma tesoura aqui Mas como? Tu foste lá? Eu... Eu passei por ele Quando dei por mim Estava ele a dar uma... Epá, pois pá Ah E vai falar o quê? E os gajos que saem para a equipa principal aí Era... Foi o Ronaldo? O Quaresma Viana Viana Não sei, depois foi o Mutinho Entrou o Mutinho Entrou o Nani Mas já foi com... Mas já, por exemplo Já foi no tempo do Paulo Bento, né? Já, já, já Foi treinador deles na... Sim, 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 sim Foi um treinador, sim Olha, o Paulo Bento Eu digo-te assim Paulo Bento Das maiores injustiças Injustiças em tudo No Sporting No Sporting Mano, mas ele também tem uma maneira... Ele também não é fácil, né? E na seleção Sim, pá Ele foi um grande treinador Com as finais de ouro Com a melhor espanha de sempre É um grande treinador E perdendo Pai, perdemos os penaltis Porque o Mutinho Podíamos perfeitamente agar com o Mutinho Falha Mas ele é... Ele é treinador de pulso Aliás, é daí que veio o Andamater depois disso Sim, Andamater O Mutinho covarda-se Mas é fedido tipo o quê? Tipo... Mano, ele é... Mano, não é... Só é como eu quero Esquece Ah Eu ouviu-se que era um gajo de ideias fixas E há gajo... Tipo, ou seja, não há cá Ó, Mr. Paulo Não, não, não Não, não Mas é por isso que eu estou a dizer Com o Amorim Tu viste agora a história do Paulinho, né? Que foi apanhado na noite Mas é normal, mano É normal Sim, se cumprir Acho que eu vou... Foi o que ele disse Se eu sou treinador qualquer Se calhar é uma multa Ou é não sei Ele não, mano Eu é que mandei E eles são jovens Eles merecem Olha como é que o Sporting está a jogar Eu acho que o treinador também tem que... Porque quem joga são os jogadores, né? Claro Por isso, agora já tem que respeitar o treinador, né? Epai, tu não vias aquelas merdas O treinador tem que perseguir os jogadores Exatamente Exatamente O Ronaldo e o Roberto Carlos e o Carlos Todos Todos, todos Há aquela mítica história No dia em que o Real foi campeão No dia anterior O Ronaldo e o Roberto Carlos Copos até às sete e meia da manhã Direta Para o jogo Marcaram três gols O Ronaldo, o fenómeno era completamente assumido E agora o podcast Sim, o Ronaldinho E o Romário E esses Tu conheces algum desses ou não? Não, infelizmente não Infelizmente não Sim Infelizmente não Não cheguei a conhecer Mas quando foste para o Chelsea Ainda apareceram umas levas Não, sim Sim Tu quando chegares a Londres Sem falares inglês Pá, deve ter sido lindo Não, inglês da praia Como é que era? Fechaste-te lá e disse Hello, you okay? What's your name? Não, mas... Não, mas eu quando cheguei ao Chelsea Foi fácil para mim Porque era só português, né? Era o Bozinho O Ricardo Carvalho Era o Deico O Mourinho Era o Scolari Era o Scolari Já era o Scolari O Mourinho tinha saído, já Era o Hilario E pá, olha o Hilario O Carlo Cundicini Legionaram-se os dois no mesmo jogo Com três graves Mas ele aguentou-se bem Eu achei que ia ficar o Cundicini Mas ele aguentou-se bem Ele aguentou-se bem E agora é diretor Lá É o que eu estou a dizer Ele foi para o Chelsea Para ser terceiro guarda-redes Era o gajo Era suplente para ir do Bahia Está bem, mas terceiro guarda-redes no Chelsea Claro Naquela altura Mas ele consegue fazer uma carreira É ganhar Dinheiro Que nunca mais acaba Estava ali no banco Na boa Não fazia barulho nenhum Na boa Ele tinha responsabilidade Às vezes perguntavam-lhe Quer jogar? Estou ali a ganhar o meu Estou ali a ganhar o meu Estou-me tão cansadinho Eu acho que ele nem é a equipa Não tenho uma cara para o Hilario Por acaso Não estou a ver a cara dele neste momento Sabes? Pá, vou-te mostrar E a merda Aproveito para dar um abraço para o Hilario E a grande A grande profissional lá Estás-te bem com o gajo? Acredito Dou, 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 grande profissional Primeiro tem o nome Logo ali Hilario Ele é Hilario E é o gajo aí Pá, sabes? Ah, claro Sim, sim, sim Bom aspecto, Hilario Pô, estás até claro Eu tenho a certeza Que o Hilario Chegou uma fase da carreira dele Em que o míster ia falar com ele E dizia Hilario Vai jogar hoje E o gajo é pá Não joga dois anos Pá, não me faças isto Deixa-me dormir, querido Agora O homem estava sempre na boa, mano O filho do Paulo Ferreira O Paulo Ferreira jogava mesmo Jogava, mas de boa, mano E foi no Cascais, sabia-se? Mano, não é aquele Não é aquele Não é aquele jogador Mano, tu sabes que o jogador tem sempre aquela coisa de carros, né? Aquelas coisas, né? Não, mano E dava dó pelo Mano, ele Não, ele tinha um X5 Para sempre? Um X5 E ali era só Ferraris Bentleys Mas sei lá Só aqueles aviões, né? Até eu acho que quando ele chegava na cancela Até o homem não deixava entrar, mano Você é o que? Devidava Não, mas peraí Aqui são os jogadores Ali eram só máquinas, tá vendo? Mas quem é que conheceste aí? Porque imagina, tu és o gajo que eu Dos meus melhores amigos hoje em dia, não sou os dois Não é mentira para ninguém Não, não sei Que conheceu mais essa malta Eu quero saber, imagina Aquilo era mais estranho, né? Eu costumava andar com o Bozingo Bozingo? O Bozingo tinha de ser um bom gajo, por acaso Não, o Bozingo não esquece, mano Muito humilde, mano Muito humilde, espetacular mesmo Que chamas José Bozingo? José, o José O José Também é uma boa carreira, mano Ah, não, ótimo Ótimo, ótimo E eu não sei porque é que ele parou Para ser sincero Ah, pois o gajo fez o quê? Fez Porto? Boa Vista Porto? Fez Porto, pois esteve em Inglaterra também mais um tempo É, ele teve muito tempo no Chelsea E há muito, muito E depois não sei porque é que ele também parou Por acaso, nunca lhe perguntei Mas quem é que foi aquele gajo que tu chegaste lá e foi tipo o quê? Drogba? Não, o Drogba foi uma ou duas vezes me buscar a casa Porque também fiquei atrasado, né? Foi? Também o homem ficou cego comigo, né? Não me foi buscar mais, né? O que é que estava? Deixei lá o homem, o homem chegou Que aquilo... Não, Londres é muito... Mas vocês moravam perto dos... Não, eu morava... É assim... Os craques moravam em Londres mesmo Eu estava perto dos centros lá Porque eu ia a pé Estás a ver? Eu ia a pé para os treinos Mas estavas longe da noite Como é que fazias? Epá, a gente apanhava o comboio, o táxi Mas era raro Eu quando queria ir para a noite vinha para aqui Ah, mas em Londres então não guiavas sem carta para... Não, 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 não Por isso é que eu vim embora Epá, como é que nós achá... Como é que eu achei que tu não ias faltar Quando tu deixavas o Didier Drogba Não, mas epá, foi o... Epá, o Drogba Um bocadinho deixei o homem um bocadinho a cheira Epá, eu agora sinto que... Nós somos todos amigos E nós somos os privilegiados Já viste que não foi por mal, não é? Fora de merda Passa o Marcelo Rebelo de Sousa Te convidasse para ir à puta Ia chegar atrasado de certeza Uns 10 minutos E o gajo esperava? Não, chorava, chorava Ele sabe que é Ele é meu amigo pessoal Claro É amigo de todos? Não, é meu amigo A gente costumava estar na praia Os dois juntos Ele a ler o livro dele Eu vou beber as minhas coisinhas A polizeira na praia Em Cascais Em Cascais É, é meu amigo e tal Sim, o tio Marcelo? A gente ser presidente Claro Agora falamos também, né? Sim, não iam também cortar a relação Não, não, não Uma amizade desta vez também não Acho que agora tem que estar mais ocupado Já agora um abraço Com o presidente O Marcelo vê Não, vê, vê Ele vê, vê Mas agora que eu voltar ao Drogba Que era Eu gosto de imaginar as merdas Que imagina Tipo Drogba, can you home? Não, o Bazinga O Bazinga é que falou com ele Porque o Drogba Houve dois, um jogo ou dois jogos Que ele foi jogado na equipa B Porque ele estava lesionado Sim, os jogadores da equipa principal Vinha lá Vinha lá Sim, sim Ali é assim, mano Ali ninguém diz que não O Balak Não é mais do Balak Claro, ele não Ô mano, capitão da seleção Ô mano, crack Eles iam jogar na equipa B Para rodar E o Drogba Essa semana a gente ia jogar com o Torstenal E ele E ele foi E foi E o Bazinga pediu para ele me buscar, estás é? Sim Que era para ir junto com ele Foi buscar o que? Num Maseratis? Não, mano No Mercedão, mano No Mercedes Eu disse Eu por acaso Eu tinha lhe dito qualquer coisa Ele disse Quando eu fizesse metade dos golos que ele fez na Na Premier League Que eu poderia ter dez Dez o quê? Dez igual àquilo Ah Mano, porque aquilo era um avião Aquilo era um avião Então espera Cara, o Bazinga disse Epá, ok Apanhas aqui o Fábio Não sei o quê E o Drogba Tipo, ok Eu vou perder o meu tempo Eu vou buscar Não, porque eu sou, mano Quem é craque, mano É a mesma coisa com os ricos e os pobres, mano Quem é rico, rico, rico Tu não notas, mano Sinta-se a cagar, mano Estás a ver? E é, mano Os craques lá, mano Gente muito humilde, mano E o garoto foi-te buscar? Foi-me buscar de boa E depois de nada Ligou Não, e ele estava cá fora Porque o Bazinga já tinha dito que ele E o da janela eu via Só que, mano, eu não sei o que é que eu estava a fazer O homem já estava lá fora o Bazinga ali Opa, e eu não estou a acreditar Até o homem, tu estás a deixar a espera E eu disse Epá, Bazinga, mas o homem já está aí Eu não vi O homem já lá fora Eu disse Pá, cara Deixaram-me de dia A dimensão disto é assustadora É pá Sim, a dimensão Não, agora eu pensando, pensando Né? Bem Pá, ele estava lá fora com um ramo de flores Sim, sim É sério, é Com a porta aberta É, claro Tipo, hoje em dia percebes que é tipo Pá Tu contas isso porque aconteceu a ti Mas é surreal É surreal Tipo, é, um dia deixei o dia a dia O dia a dia drogo barco E espera a porta de cá Mano, eu não sei, mano Eu era mesmo desligado de tudo, mano Eu... Por isso é que eu digo agora É para faça as coisas à minha velocidade, né? Olha, eu estava no Tchess Saia convocatória Para a seleção Só que eu disse Se calhar vou um bocadinho mais cheio Eu pensei para mim Não perguntei a ninguém Eu disse Cara, vou um bocadinho mais cedo Ninguém vai notar Para onde? Para Portugal Vinha para Portugal Mas apanhava o fim de semana Já tinha que estar na concentração domingo Eu disse É pá, vou sexta O jogo é sexta Ainda fazia-se ali sexta e sábado Estás a ver? Sim Aquela rua sexta e sábado Sim Pô, mas só que estás a ver Eu pensava Eu não nasci para pensar Tu tinhas aqui Já, eu não nasci para pensar Mas cada vez que eu pensava Eu só fazia porcaria, tá vendo? Então peraí Tu recebes a convocatória Tu tinhas pensado em pá, devia ter ido quinta Não, mano Porque eu tinha jogo Eu tinha jogo No sábado E aí o ministro secolário chegou ao pé de mim Disse-me, olha, tu Estás a convocatória da seleção Tu teres que estar lá Pá, mas Vais um Vais um dia antes, né? Pá, normal Vais um dia antes Que é para chegar lá com o tempo, né? Não Acabei o jogo Já tinha a passagem Nem a casa fui, mano Como assim? Não fiz Já tinha a passagem, né? O ministro disse-me Que eu me apresentava um dia antes E eu fui sexta E o secolário falou contigo o quê? Pá, e na quinta? Mano, não, mano Ele ligou para mim Estavas tu no café dos anos? Estava aqui Ah, não Tu tens que voltar Se não Está bem Eu vou voltar Achas que voltei? Ou seja Cheguei à concentração da seleção Atrasado? Não, não me deixaram Não me deixaram No jogo 21 Porque o secolário ligou Claro, mano Não me deixaram Só fui no dia do jogo E fiquei no banco E o secolário... E a partir daí Mas o secolário é fodido contigo, não é? E a partir daí Iargo, cheguei lá Por que a senhora imagina o secolário é fodido? Não, não, ele é... Não, pá, tem ar de duro Não, mano Esquece, mano Ele nem dá para conversar É daqueles que quando é para ser depois... Para conversar com o homem Pois, claro Esquece Não, pá, eu dei uma pera no gajo da Sérvia Ai, pois Foi... O meu menino Por causa do meu menino É que foi meu menino? Que era o Corazma É Ah, mas então O gajo Mas tu ias aí para o banco Ias para o banco da equipa principal nesse jogo? Não, eu treinava Ah Eu treinava sempre com a equipa Estás aí? Mas eu tinha que esperar, né? Aquela equipa era só craques, né? Sim Tinha que esperar, mano, havia... Um dia ia dar, estás aí? Um dia ia dar? Ia dar, ia dar Só que eu não... Eu não esperava Eu não esperava Quem é que era a tua concorrência? Era o Robin? Não, não, não Era o Duff? Não, era o... Era o... Não, era o... Não, era o... Damien Duff Era, não, era aquele... O... Ah, já sei O francês O francês, Maludá Maludá O Jokul O Jokul também O Jokul O Jokul E ainda tinhas os miúdos da equipa B Que jogavam muito Quem é que tinha... Quem é que tinha os jogadores? Tinhas vários, mano Tinhas o... Lembras? O Kakuta? O Lukaku? Não, o Kakuta É um miúdo, joga muito, mano Joga muito Tinhas vários, mano Tinhas agora um que está no... Está no Newcastle, se não me engano Mas tinha boés, mano A equipa era muito forte Pois é Olha, tinha o... Meio campo era tipo Jeremy Balak, não era? Mas o Balak não, era o... Era o Obi Mikkel E o Obi Mikkel Obi Mikkel O S.A., se calhar Apanha o S.A. ainda, também O S.A. Esses craquelões Mano, era... Mano, tinha o... O defesa esquerda era o... O Joe Cole, não é? Não, o defesa esquerda era o... Ashley Cole Ashley Cole Ashley Cole Peter Tchê, John Taylor Ricardo Carvalho Aquilo era as caras Drago E quando o homem chegava de helicóptero? Quem? O Presidente Ah! Conhecês o Presidente? Conheci Mas deve ser uma figura Pô, mano Português Qual português? Ele é português? Não, agora tem nacionalidade portuguesa Ah, então... O gajo conseguiu... Conseguiu nacionalidade portuguesa? Não, porque ele tem origem judia Judaica, aliás E foi buscar E foi buscar E pá Aquilo é um mundo à parte, né? Mas todos muito humildes, mano Sim, sim, sim Todo espetacular ali não... O que me intriga mais é como é que tu falaste Tinhas algum gajo para estar contigo? Para falar contigo? Para falar do teu lado? Não, 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 não Não tinha ninguém, mano Mas tu não levaste amigos? Não foste daqueles? Não, não, não Levei a minha mãe A minha mãe teve lá Levei a minha mulher E a Um irmão Mas estes contratos aí Um gajo vai para lá Para a equipa B Com o projeto de ser comprado Para depois ficar lá, não? Não, sim, sim Eu fui... Eu empreste-me de um ano Mas estavas a receber salário de suporting? Ou de suporting? Metade, metade, metade Metade, metade, pois Pagam a outra e coisa Pá, queria-me portar aqui uma merda Que eu não sei se há histórias engraçadas Que é... Tu além de seres o meu único melhor amigo Eu vou ser-te a melhor amiga, pá Não, sim, sim É coisa... Como é que eu me deixaste? Ai, ai, agora... Agora é que me apagaste bem Não, mas eu com nomes... Mas sou por um gajo Não é eventos, pá Não, calma Ricardo, calma Ah, ok, sabes que é Ricardo Calma Peraí, não, por acaso isso à toa Acertei? Acertaste, cara Boa É Tiago, é Tiago, é Tiago Olha, não, mas eu nem a data... E o gajo? Nem a data, eu não sei o nome... É só o dele Como é que ele se chama? Quem? O gajo, que apontaste? Eu também não sei Fica para fora da equipa Não, eu não sou... Não, eu não sou bom com nomes Nem com datas Mas sim a turma Sandra É o único... E é o único número que eu sei É o número? Ok O único número que eu sei de cor Não sei data de nascimento do meu filho Já, mano Mas também é porque eu estou um bocadinho queimado Eu sempre soube que ele não sabia os nossos nomes Ah, obviamente Não, eu não sei Tipo, eu não decoro, mano Os vossos números Não tem nome, não tem nada Eu reparei, tu não tens números Não tem nomes, não tem nada, mano Mas como é que tu fazes? Não, eu vejo a foto Falta tudo? Vejo a foto Ah, Whatsapp, claro Vejo a foto E pensas, não vou e não vais Não, não, não Eu sempre quis vir só cá, mano É... Cedo, muito cedo É complicado para mim É porque é que ligou Ah, é o gajo que esteve lá no vídeo A partir desta hora que eu começo a... Começa a... Começa a... Começa a... É pressar e a... Já, já, já Tipo, imagina... Mas não é maldade, mano Não é maldade Claro que não, pá Há muitos amigos... Amigos meus... Eu não sei lá, nem sei Se fosse maldade... A minha mãe fez anos Ficou chateada comigo Que eu não sabia que ela fazia anos O meu tio fez anos ontem Eu não sabia E vivem comigo na minha casa Se fosse maldade Eu não tinha convidado Mas não é de coisa Há... Havia miúdas Havia miúdas que eu conhecia E elas perguntavam-me isso Eu deixava de falar com elas Eu dizia Tu estás a usar comigo? Ok Obviamente que eu sou tu não Eu não sabia Não sei Mas não sei Mas acontecia às vezes que eu lembro Perfeitamente... E ela perguntava-me Mas como é que me chamo? E eu dizia Quando um gajo Quando um gajo era jovem e solteiro Que ia para a noite Lembro-me perfeitamente E quando um gajo... Tu já tens má memória Quando... Não, eu tenho mesmo má memória Mas quando um gajo bebe Então ainda te esquece de mais merdas Então na noite Quando a gente vem te cumprimentar Ih, mano, como é que é? E tu dizia, ah, ah, mano Está-se bem? Não sei... Não sei quem é Mas contigo é impossível saber, claro Sim... Mas há muita gente Isso acontece comigo Mas há muita gente que eu conheço Já me acontece hoje em dia E quando terem cumprimentar-me Ah, então como é que é? Não sei o quê, mano E eu não sei quem é Mas claro Vamos falar, não é? Mas o pior era tipo Imagina, estás com uma mulher Ali, está a falar Não sei o quê E tu sabes perfeitamente Que ela já te disse o nome Tipo dez vezes E tu é tipo... Mas... Sabes qual é o problema? Vera, Carla... Não sei... Sabes qual é o problema? É que a gente não convive muito Não é? Tu não convives muito com a pessoa É pá Sim, sim, claro Não convivemos muito Ah, o malta que conheceste aqui Conheceste na noite Ou conheceste não sei o quê Não, mano Tipo assim Pessoas com o nome O Vivaldo, não é? O Vivaldo Eu nem sei se ele se chama mesmo Vivaldo ou não O teu melhor amigo É, é Não sei se o nome verdadeiro dele De bem Não sei se é Vivaldo Não, acho que é Acho que é Deve ser tipo Vasco Valvo O Vasco Paulo E aí, sei lá Mas ele não jogou contigo Jogou? O Vivaldo viveu comigo em minha casa De dois, três anos, quatro anos Tirando quando a gente estava uns miúdos Não, mas não jogou Estou a dizer que jogou na mesma equipa Sim, sim Mas era avançado no esquerdo Ele é mais novo Mas jogou comigo Vivaldo era craque também Pois era para a esquerda na bola Já, não, craque Mas eu ia te perguntar O que é que eu te ia perguntar Ah, tu és o meu único melhor amigo Que teve experiência de prisão E eu quero saber Se há alguma merda em que tipo Claro que a prisão não é bacana E tipo Não é engraçado Mas há alguma história Engraçada tipo Um jogo de futebol Que é tipo destruir sujares todos Ou tipo uma merda Não, não, não Para acaso lá Foi quando eu Quando eu Vi que podia voltar Porque lá na prisão Aquilo, o futebol ali é rijo É? Ali é rijo Ali naquele pátio Aquilo ali Aquilo era Aquilo era uma luta Mas e porquê? Os guardas Todos ficavam lá Tipo Tipo como não é Fim nos filmes? Um campo cheio, né? Os presos todos A baterem palmas Aquelas rodinhas Bota fora, né? Ah, nada Depois comecei a jogar Comecei a jogar Mas você ali Era visto Mas houve uma vez Que a gente Aquilo tem o pátio, né? Aquilo Tu sais das celas, né? Toca E tu vais para o pátio Então a gente está a entrar no pátio Os guardas têm um Um megafone, né? O gajo meteu música Tipo da praça de touros, mano Tu, 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 tu Tu, tu, tu Tu sabes como é que são os três, né? Os guardas Mano, pô Aquilo era, pô Aquilo ali era Mano, ali tem várias histórias Ali, pô Não sei se é bom contar Ali tem várias histórias Não, mas nós Não sei se estou a dizer alguma inconfidência Estivemos por lá Ah, sim Andámos por ali Ah, sim, sim Andámos por ali a filmar Para incluir no teu Na nossa Na nossa brincadeira E devo dizer que Sim Pá, toda a gente disse muito bem ti ali Já, já, já Todas as guardas disseram que tu eras muito bem comportado Queres uma renda bacana? Isto porquê? Porque nós fomos, só para te explicar Nós fomos gravar a tua cena Ah, não, mas é sério, é sério Não, tu estás sempre a gozar Não, não, não Não, não Não, não A nossa cena foi Tu não apareceste naquele dia No dia a seguir E a nossa ideia foi Gravar um documentário Em que íamos à tua procura Ou seja, imagina Que acabou no bairro Os anos do bairro Os perdidos e achados, não é? Então fomos Então fomos à Academia de Alcochete Fomos lá Imagina, não entrámos Ficámos à porta a fingir que estávamos à tua procura Mas vocês ainda gastaram dinheiro ainda, mano Mais a multa Porra Agora pensa A Academia de Alcochete Agora não estou a brincar Academia de Alcochete Eu não sei quando é que esse gajo fala a ser Não, não Não, não Pai Por isso é que está a demorar muito, não é? Podes confiar em mim Não, não Posso confiar em ti? A mim não podes, mas no gajo podes Fomos à Academia de Alcochete Não entrámos, claro Fomos à prisão Devias me ter dito Pois devias Mas queres-me fazer surpresa Mas olha aqui, na prisão Mandámos um mail de palavras E estávamos afinal Não deixaram entrar Mas o gajo disse que não estava a entrar Mas depois é difícil para saíres, ó Não, mas sério Quando entras ali, para saís ali É aquilo Como é? É seis meses mínimo É pá, mínimo, mínimo Com bom comportamento Mas vou-te dizer que falei com a diretora da prisão Olha, boa senhora Boa senhora Boa senhora Não te lembras? Tenho aqui um mail Não, mas boa senhora Esta agora é que me apanhas Olha, não Falaste? Falei? Não, mas agora é sério Falaste que é a diretora Como é que tu sabes que é a diretora? É porque tu és falar mesmo Não, porque Está aqui o mail Espetacular Não, porque eu falei para a secretaria E depois remeteram-me para a diretora Está aqui, ora lá Ora lá Ora lá Ana Maria Simões Cabral Bom dia senhora diretora Olha o mail do gajo Olha o mail do gajo Sim, era uma muita ficha senhora Espetáculo Não, foram todos simpáticos corujos Pedir-lhe algumas coisas tipo E puseram-nos à vontade Que é para trabalhar Corte da visita íntima Para o espetáculo Ah, isso existe mesmo? Já, mano Tem que existir Sem querer entrar em problemas Não, eu comecei a trabalhar Primeiro fui para a lavandaria Depois fui faxina do piso Que era limpar o piso Como é que te chamaste? Faxina 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 Nem sei como é que se diz Do piso Faxina Faxina Limpar o piso Também fui para a lavandaria Mas sou bom pronunciar Não, não Limpar limpeza Mas também é um gajo Como tu estudado O outro também é doutor Ou é não sei Eu não falo nenhum caralho O outro político O Sócrates Olha, está ali Não, não, não Espera aí Isso é isto que estás a falar, mano Eu sei, estou a dizer está ali Não quero falar de pessoas grandes aqui Não, não, não É quem é? Eu Do que tu não estás a dizer É aquele ali É quem? Sócrates Que tu não estás a dizer Não, não Eu não Sou eu que estou a presumir Que coisa Não me metas em qualquer coisa a portada Ah, estávamos a dizer Começaste coisas? Primeiro fui para a lavandaria Depois fui para a vacina Sim Do piso E aí Epá, porque eu estava em preventiva Eu estava em preventiva E normalmente Quem está em preventiva Não lhes dão isso Trabalho E não Tens que estar condenado que é para Sim, para aprender Eu tive tudo a sair-te logo, mano Tive A íntima Mas não Felizmente não tive a íntima Porque depois saí Mas como é que essa merda funciona? Ou seja, a íntima A íntima é noutra cadeia Mas como assim? Eles tipo Há um dia que eles combinam contigo Tu combinas com a tua esposa, né? Tens o telefone da cadeia, né? Que dão-te uns minutos para falares E ligas É tu melhor preparar as coisas E vai ter a outra cadeia Mas... E tu? É uma cadeia lá ao pé? É em Sintra, se não me engano É em Sintra Não, é outra É outra Tem quartos Tipo residencial Tipo residencial Recebiste Pai, não fazia ideia Eu achava que as visitas íntimas Eu achava que havia um quarto Dentro da cela Não, é que havia um quarto Ou uma cela especial Não, não, tens de sair Tens de sair E há direito a quantos por mês, por exemplo? Íntimas Não Ou depende do é de preço Não, é por mês Era boa Aquilo é uma e não sei quanto Quando o rei faz anos vai uma Já, já, já Já Ah, eu não sabia dessa merda Mas tiveste quanto tempo? No total? Tive um ano, um ano Um ano Mas e na prisão dominaste o teu futebol? É pá, sim, comecei Porque eu cheguei lá e tinha 85 quilos, né? Sim Tu andas com quantos? Deve estar outra vez a chegar aos 85 Mas não estás Não andando Tipo nada É aqui não, estás em forma É, sou maciço, né? Também calmo Também calmo Eu não sou maciço És Tu não sou Aí magoei-me, caramba Sentiste? Na Havana Rapaz, aí estás rijo Foda-se Foda-se Estás rijo Mas é normal Isso é a nossa geração é toda assim É, não é? É, isso é Mas tu vês, pá, tu vês aqueles gajos de... Aqueles jogadores Agora há pouco tempo houve um gajo que se reformou qualquer do futebol Ficam todos os dias É normal porque é, mano, deixando de fazer tudo, mano Ficam preguiçosos mesmo A vida toda só Eles depois comem bem, dormem bem, né? Já, 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 já É lixado, mano, isto aqui não basta lugar Passas do 80 ao 80? Não, não, já, já Esquece Mas tu também és o gajo que para de comer, para de beber, corres um bocadinho e estás com 105 E há, mas eu como muito, mano Eu como muito e bebo muito Pois, pá Claro, pá Gosto de beber, gosto de comer A quantidade de mulheres que tu tens à perda também bebia, não é? Queres o quê? Com as mulheres que tens à perda também é... Ah pá, já, não tenho várias, mano, olha Mãe, filha, irmã Vamos entrar por aí Tenho várias Olha Pá, nós temos aqui um joguito Quer jogar? Quero Eu gosto, eu gosto, eu gosto Só na vó, a gente não tenho dinheiro, mas eu gosto de jogar Mas o casino é um descontrolo, pá Não, para mim não, por acaso Eu gosto mais de beber do que ir ao casino Nós íamos ao casino quando éramos putos, pá Um 18 Sim 18, 19 Pá, e a mesma aquela merda Eu só vou ao casino para comer e para beber Caríssimo, pá Não, eu é de Borla Os meus amigos gastam lá dinheiro para a Caraça Eu vou lá comer e vou ver Ah, e tu estás lá tipo... Ah, que eles têm essa... Já, eles gastam dinheiro ali para a Caraça Eu só vou lá comer mesmo Essas promoções, não é? Torra 6 mil ganham um jantar Não, 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 não É tudo Borla, mano Quanto estás a jogar é de Borla? Não, os... Numa sala qualquer? Na sala preta, ok, mano Estás a ver? Estás a jogar certos montantes Não, porque eles jogam... Eles jogam muito É pá, eu digo a eles só Mano, vocês devem estar a jogar aí Joguem comigo, deem-me o dinheiro Deem-me o dinheiro Joguem comigo, né? Inventem um jogo comigo qualquer Eu dou uma risada O casino é a típica merda que... Casino... Ninguém ganha o casino, mano Ninguém ganha o casino, mano Ninguém ganha o casino Não, eu... Bomba de gasolina já fechou Tudo... Casino Ya Eu não vou lá muito Mas antigamente íamos lá de vez em quando Pá, nunca fomos viciados Eu também, já não vou lá Pelo menos há dois anos Mas é daquelas merdas que eu percebo boa da banca Tipo é, tu metes uma, perdes e estás mesmo Caralho Sim, apetece jogar Eu ia para casa Aquela merda ao pé do deck Vivia lá ao pé também Eu lembro perfeitamente Quando ia para lá Com 18 anos perdia 15€ Que era o dinheiro que eu usava para aquela merda Eu ia no caminho À procura de... Pá, moedas e notas no chão É um vestido do carro Não, e depois ganhavas 5€ E era uma vitória Pá, ganhavas 5€ Pá, metia 5 no preto e ganhava 5€ Mano, uma vez que eu fui lá e tipo Até aquela máquina Que é a máquina da punheta Acho que é só daquilo Que metes... Desculpa, essa eu não conheço Não conheces? Que metes... Aquilo é um cêntimo para o jogado, ok mano? Ficas ali a noite toda Aquela assim... Aquela assim... Aquela punheta... Ficas lá a noite toda É um... Ah, sério? Pá, estou... Não, já preciso, já preciso Aquela é... Ficas ali... Ficas ali até fechar mano Aquilo nunca mais... É mano... Sim, sim, tens aqueles... Estava há pouco tempo até a falar aqui Não dá mano Almoçar lá ao pé com um bom amigo Mas cada vici é... Mano é... Aquelas pessoas estão ali à espera na fila Eu sou só viciado em jogar bom futebol Como tu sabes Só? Agora, o que é isto é? Isto é finito de jogar Portanto, para vocês os dois Que eu sei que vocês não são muito longe desta coisa aqui de comunicar De comunicar? Eu acho que tu mesmo assim ainda és melhor que esse que eu acho Estou-te a dizer assim... Eu estou com medo deste show, pá Mas hoje ele está... Ah, está soltinho Tomaste o quê? Eu estou com medo deste... Ui... Se tu soubesse... Se tu soubesse, pá Há bocado perdi o de vista, pá, dentro de meia hora Depois tu fostes correr Voltou assim... Ai cara... Ai não Aqui é... Mas hoje em dia... Mas hoje em dia... Se um gajo faz assim... Já é? Já, mano Olha o Jardel agora no Big Brother É pá É pá Mas também estás aí... Tu agora é o que eu estou a entender, tu gostas? Não pá, estou a dizer... Porque às vezes... Estou-te a dizer o quê? Às vezes... Se calhar... Às vezes estou com comichão de nariz Tu fico com medo, mano Já, não podes... Se um gajo quer fazer assim... Não podes... Não podes... Estou-te a dizer... O Jardel no Big Brother... O gajo até pode ser ou não ser é bem diferente Não é isso que eu quero falar Não, pode ser ou não ser não O gajo pode dar ou não dar... Não... Também estou-me a cagar... O gajo pode dar ou não dar... Mas o gajo faz assim... E está tudo... É, olha o Jardel... É tipo... Passa cá, nem está! Não, não está pá Ou então pode estar a dar um toque, não é? Sim... Para mandar... A dar um toque, não é? O gajo diz... Cristina... Sempre que eu fizer assim... Sim... Manda-me lá para ti... Ah, porque também... Tu também estivesse no Lavon Toque... Ia, ia... Ia... Pó, manda um gajo... Um gajo tem que se fazer à vida, mano... Como é que isso foi? Foi tão mau quando eu estou a achar? Não, não, não... Não foi, não foi, não foi... Mas pá, mas há jogos e jogos, mano... Aquilo é jogo para gajos bonitos, estás aí? Gajos todos desfibrados... Ah... Tatuados... Não é o meu caso, não é? Por isso expulsaram-me... Mandaram-me logo em Bahia, mandaram... Ah, mas convidaram... Sim, sim, sim... Mas aceitou... É mais um... É... Mas também era casa vigiada, ou não? É, é, mano... Igual... Igual... Aguentaste quantas semanas? Duas? Não... Expulsaram-me logo na segunda semana... Fui a votações que saí logo, mano... Então... Era para ir... Era para ir às votações? Que achaste atrasado às votações? Não... Não é para si... Fugi da casa... Como assim? Já, mas aí... Já foste-me embora? Já, saí da casa... É que são umas... Atrás de outras... Achas? Não foi muito assim... Fugiste de cá, estava lá um... Estava lá um... Estava lá nada... Estou há 12 anos, há duas pernas... Eu disse... Não, mas estou sem telefone... Mas está vendo umas filmagens... O que é este jogo aqui? Estes jogos aqui... Estão aqui... Merda... Temos a ver com leis... Mas é indiferente... São temas tipo... Leis, eu sou bom... Lá estudei algumas leis... Foi... Tu lá ficas lá... Lá... Lá estudaste mesmo? Lá ficas a ver a tua acusação... Tu já parece que... Estudaste aquilo... Eu sabia a minha acusação toda... E depois... Andava com ela no bolso e tudo... Mantavam-me sempre a gozar... A sério? E aí andava foda... Mano... Os gajos diziam... Não te quero ouvir... Perguntava a toda a gente... Mas isto... Isto aqui... Fua... Que acusação no bolso... Foda-se lá... E é um clássico... Aquela merda que um gajo diz... Que é tipo... Que toda a gente diz que está inocente... Ah... Juro... E tu dizias o quê? Também tu? Ou dizias assim... É assim... É assim mano... Tu... Eu acho que dentro da tua cabeça... É modo defensivo... Sim claro... Toda a gente é inocente... Eu sou com isto aqui... Com isto... Isto não... Não pode ser... Isto não dá... Lá eles sozinhos... Lá eles sabem tudo... Lá todos são advogados... Claro... Todos são advogados... Eles foram apanhados com a cabeça da namorada... E ela deve dar mala... Sim... Eu... Eu não fiz isto... Ela estava-me a trair... E estava lá a cabeça da namorada... Eu não vi... Eu não vi... Sim... Então mas olha... Quem está aqui... Estão aqui papéis de merda... Então... Para ti também... Tu já sabes o jogo... Que é... Vamos tirar aqui um papel... E estão aqui... Violação... E estão aqui temas... E o jogo é... Temos que ter... Tipo... Eu com ele... Depois eu faço contigo... Depois fazes com ele... Fazemos dois a dois... Que é... Ter uma conversa sobre este tema... Mas só podemos usar perguntas... Ou seja... Imagina que era copo... Gostas de copos? Copos? Eu? Gostas de copos... Gostas de copos... Gostas de copos... Vou mudar aqui deste tema... Que este tema aqui é tenso... Não... Mas tens que meter... Vamos violação ou violação? Então sim, mano... Então... Estás a buscar o jogo? Vamos embora... Isto com ele é até complicadinho... É pá... Comigo também... Mas vamos ver... Violação... Tu... tu já violaste? o que é? se toquei viola? tu não tocava guitarra isso não era nos chalzeanos? nos chalzeanos era flota ou não? aulas de música? aulas de flota? isso não foi uma afirmação? foi, perdi agora faço eu contigo? é finido pá, já tive cagas mesmo de comunicação que estão aqui a patinar navalha preferes faca ou navalha? avalha tens que responder com uma pergunta como assim? espera aí eu tenho que responder só podemos usar perguntas ou seja, se eu digo assim curtes de navalhas? tu respondes com uma pergunta qualquer do género tu curtes de navalhas? e eu respondo não preferes facas? e tu respondes ah, tu gostas do... é o que tu queres dizer é ferido porque só podes responder com uma pergunta e cara... ah, pois é está complicadinho pá está complicadinho ainda mais para mim foda-se ainda mais para mim então vamos lá sequestro sequestro só a pensar não, mas é assim eu tenho que perguntar tens que responder com uma pergunta sempre ah, ok, ok sequestro já sequestraste alguém? tu lembras-te tu lembras-te do sequestro do irmão do cantor brasileiro? qual cantor? do... do forró que anda na cadeira de rodas que pudeste que uma... que pudeste sempre com uma pergunta do irmão, não é? é do irmão tu lembras-te dele? tu que anda na cadeira de rodas foi eu que eu perguntei é uma pergunta, não é? mas o gajo era paraplégico? sim, ele... se ele é ou não acho que é acho que é tu não te lembras dele? não pá não pode ser assim então eu vou do direito com ele pá desculpa é isto é uma vez mais gira sim, sim acho que mudamos de verdade está-te a responder então estás-me a responder pá, imagina tu não podes fazer imagina tu eras médio-esquerdo eu era avançado mas eu era tu era não, não eu era médio-esquerdo mas tu lembras-te não, imagina eu era médio-esquerdo tu eras médio-esquerdo tu não te lembras de mim é que assim era mais fácil como é que eu ouvi-me lembrar de ti? é direto pergunta até já estamos a ser mais brancos mas isto aqui dá para tira-me vocês vá, tira-te agora vá ah, tu estávamos bom descontraído para esta merda pá eu estava a estar demasiado descontraído é fudido isto pá não, isso é quando o que é que dizes? prisão olha, giro prisão começa a tu lá já estiveste preso? tu não estiveste preso em Caxias? tu estiveste lá também mas tu também estavas a gravar um documentário? tu estavas lá neste documentário? humm mas se eu mas os guardas não me disseram que tu ah, o que era? pá, é que é o gajo que pensa a pensar muito então a Cela é mais burro que eu já, muito mais foda-me olha, dou aqui menos moda eu não sou mais burro façam agora mais um, vocês? não, fazemos mais um pá, é que o gajo não pode pensar muito não pode pensar muito não, é, é, é pra foda colegas de Cela podes começar tu outra vez, Fábio tu foste o meu colega de Cela eu já estive preso? sim, tu estiveste lá comigo humm, isto não é uma pergunta, pá tu estiveste lá comigo? não, não, eu não perguntei eu disse, sim, tu estiveste lá comigo mas tem que ser pergunta ah, é uma pergunta não, pá, é que agora até eu ficaria dúvida, sabes? tu passava um minuto, é tipo mas eu respondo aí, mas é se tiver um jogo boas fazer um último, eu e tu? que eu fiquei fedido de ter perdido sim, sim ah, estou perdido, ah, então, então ah, então, espera aí então, mas está a empate pistola queres começar tu? bem, quer já o és deste um tiro? o que é que acho que eu tenho isto? espera aí está a pensar muito, está a pensar muito o que é que acho que isto está aqui a fazer? isto não é o adreço do programa viste-me carregar? isto está carregado, sequer quer experimentar? tenho alguma coisa a temer? temos a morte? tu temos a morte? vês-me com uma arma apontada à cabeça? achas que posso reverter a situação? como é que reverterias? vais apontar uma arma? posso fazer-te uma técnica de judo? desde quando é que tu percebes de judo? eu não andei no judo tu não andaste um judo? minha mãe não me tinha escrito em 1999? a tua mãe no Vítor Afrontal, Marta? isso é a tua mãe? não? acabou o tempo de falarmos de mães graças a Deus beijinho à minha mãe também estou gostando de ter dinâmica também beijinho à mãe do Vasco à minha mãe à mãe do Fábio eu acho que com isto acabamos tu estava a esperar demais, não é? não, não, não por acaso não imagino que agora vai ser assim que sim olha, gostaste? gostei, gostei e tu gostaste? pá, eu adorei por causa, olha, valia lá a tua prestação pá, muito complicado eu acho que mas eu acho que tive 7 a 10 de 1 a 10? de 0 a 10 normalmente sou eu que o convidado mas como? nós somos os melhores os três melhores amigos não, sim não, nós é normal o pior é que eu acho que tu não me apresentaste pá, não eu acho que tu não me apresentaste e então de repente pá, estão ali 10 mil pessoas que é mais ou menos o que eu olha, quantas pessoas é que veio o teu episódio? este? não, o outro que faltaste claro que é este, não é? não, mano eu estou a assumir que as outras depois já não se vão questionar vou, vou, vou quanta pessoa é que vem este aqui? este se achas que é puxar ao certo tipo assim por alto visualizações, não é? já tipo, tu ficas fodido com menos de quantas? é revelador, pá se tiveres menos do pá, eu não sei eu não sei, mano eu não sei eu no teu lugar eu fico fodido tipo, se 3 pessoas virem isso era mesmo o Vivaldo a minha mãe e a tua não, 3 nem a minha mãe vai ver se eu não partilhar a minha mãe não vê já, era o Vivaldo eu, tu e o Gás, 4 já está já, 4, já está e nem eles viam eles já não veem eles já não veem o realizador está a fartar aqui eles acabam eles acabam isto e pá, nunca mais nunca, tipo não querem mais saber então mas olha lá então mas apresenta-te está ali? vai cá lá ali não pá, mas não, agora sim mas tu é sem gaguejar pá ali, só tipo, olá eu sou olá eu sou o Vasco pá ali olá eu sou o Vasco sou o produtor deste programa e também manager aqui do nosso amigo Tiago por acaso a melhor amiga não tinha dito o gajo é o meu manager agora é o Tiago desculpa lá, mano desculpa lá agora lembrei-me do teu nome, mano como é que se chama? desculpa, Tiago olha Tiago sou eu ou é ele? é ele ok, eu desculpa e eu chego como? depois também disse se houver alguma indústria de filmes porno se quiserem-me convidar a mim? a mim ok como é que eu me chamo? como é que eu me chamo? ele é o Tiago e eu? ele é o Tiago calma, que eu estou aqui mas eu estou aqui a pensar estás a fazer comédia? tu quer pensar? estás a fazer comédia ou estás? não, estou a falar sério opa ouve lá não, ouve Fábio há limites ouve lá, continua vou acabar o meu nome é desculpe, o meu nome é Tiago o meu nome é Tiago Almeida sou o Vasco sou o dono do podcast professor privativa ao meu lado está Vasco o meu manager e produtor também qual é que estás? e pronto eu acho que gosto de fazer eu é que sou o Tiago caralho não, eu gosto de fazer as coisas para ir da book para ir de apresentar as pessoas como o dono do podcast tem que apresentar então, sim deixou o homem fazer o trabalho dele deixa eu apresentar deixa eu apresentar o nosso convidado é o Fábio Paim hoje também trouxe aqui o meu manager como é que se chama? o Vasco Vasco e pronto e tivemos aqui a primeira cafequeira e foi bonito foi muito giro olha, vou passar a agradecer aos meus patrocinadores que apoiaram o meu talento os meus mecenas aqui nossa Small obrigado ao estúdio do Moss vê se fazem uma uma publicidade comigo também, não é? olha, eu acho que tens tens agora uma oportunidade desculpa ter me interrompido que é tu tens aqui uma oportunidade para para aquela câmera ali imagina que a Small te ligava e dizia Fábio Fábio, tens de fazer o anúncio de verão que é damos-te um Small está aí o teu se quiser agarrar aí no copo e tens de dizer para a câmera tens de dizer para a câmera uma coisa sobre a Small que vai fazer as pessoas comprarem Small e está aqui o realizador e diz Fábio em três é uma oportunidade tem que fala sabes que eu sou um bocadinho leio tens de ter calma coisa, tens razão mas como é que estavas todo de confiança atenção tu é que estavas ai caralho se quiser ir filmo porno e ir em apílio não, não, não alguma indústria alguma indústria se quiser fazer um convite eu estou me feitos por partes primeiro eu estou preparado mas espera aí mas isso é mais sério não é não, não, não é nada a Small a Small é uma marca jovem portanto Small quer em três não é Marcau Marcau é o que tu és em três depois agora olha falas muito três dois um para aquela câmera ação com a Small nunca vais ficar a Small olha 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 eu gostava melhor vende da temporada é pá mas as testes é? agora é com a Small nunca vais ficar a Small e dar o sub-50 agradecimento ao Mosch também pelo estúdio a Mosch a Mosch a Mosch olha para Mosch também tens um não, fica mais assim não, não fica assim mas também não posso estar a bater todas as portas agora é essa da Small entra bem entra bem eu acho que é é pá olha olha Ganda Fábio muito obrigado 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 malta espero que tenham gostei Ganda Fábio Ganda Vasco para ali para ali para ali e um grande grande abraço pá grande abraço a todos Ganda Fábio olha pá Ganda Fábio gostei já não é a Small é pá já estou a dizer eu estou a olhar para o Chá para ele me meter quem la rosinha mas é eu estou a olhar para o Chá espalha